Olá, como vai? Estamos no nosso vídeo capítulo 11. Capítulo 11 vai falar sobre regras e procedimentos especiais para o tráfico de helicóptero. Bom, como sabemos, o helicóptero é uma aeronave muito peculiar, tem características específicas e a sua operação, como não podia deixar de ser, é uma operação bastante especial. Na ANAC, no Regulamento de Tráfico Aéreo, existe a prova que é específica de helicóptero. Não quer dizer que só cai questão de helicóptero, quer dizer que vai ter toda a regulamentação de avião e vai cair quantas questões de helicóptero? Talvez duas, três, quatro questões específicas de helicóptero. Então, como eu vou saber? Vai estar escrito na questão para helicóptero e tal, então você vai saber, certo? Logicamente, para quem vai fazer asa fixa, fazer avião, não tem questão de helicóptero, certo? Mas aqui, esse capítulo é específico para quem vai fazer asa rotativa, quem vai trabalhar então com helicóptero, tá bom? Vamos a nossa dica, nós vamos falar aí do item 2.2. O item 2.2 vai falar sobre operações de pouso e decolagem de helicóptero. O helicóptero é uma máquina muito versátil, né? Muito versátil. Como a gente sabe, o helicóptero, ele tem a facilidade de pousar praticamente em qualquer lugar. Nós vemos o helicóptero da polícia pousando aí numa estrada, numa avenida até do centro, em situações bastante especiales. Mas, então, é óbvio, né? É muito interessante a gente falar sobre essa questão de pouso e decolagem. Mas vamos num caminho mais normal. Bem, a operação do asa rotativa, do helicóptero, né? A princípio, ela deve ser aonde? Obviamente, em helipontos. Os helipontos, nada mais que são aeródromos exclusivos para o asa rotativa, né? Então, helipontos que precisam ser homologados ou registrados, assim como qualquer aeródromo, tá certo? Agora, o helicóptero pode pousar numa pista de avião? Uma pista normal? Lógico que pode. Sem dúvida nenhuma. Vai fazer aproximação. E aí, você já deve ter visto aí no capítulo o circuito que o helicóptero faz. Ele pode fazer contrário ao do avião ou junto com o avião, em altura de tráfego diferente e tal. Você já deve ter visto isso aí. Mas pode pousar em pista de aeronave, de asa fixa. É óbvio, tem essa operação. Mas o helicóptero, inclusive, pode fazer aproximação para pouso em taxiway. A gente viu aí no refreshment que para o asa fixa pousar em uma taxiway é porque deu algum problema. Lógico, nós temos, evidentemente, aeroportos que têm taxiway homologados para pouso. Mas essa operação vai sair numa situação muito especial, né? Tá certo? Agora, o helicóptero não. Para o helicóptero pousar em taxiway, se autorizado, é perfeitamente tranquilo, não tem nenhum problema. O helicóptero pode ser autorizado, inclusive, uma torre de controle, pode ser autorizado pousar num pátio, diretamente, um pátio de estacionamento, ou qualquer outra área no aeroporto. Tá certo? Então, havendo autorização, não existe nenhum problema. Por que que isso é possível? Devido à flexibilidade que tem essa aeronave. Capacidade de pousar na vertical, decolar na vertical, enfim. Certo? Agora, será que o helicóptero pode pousar em área não oblogada registrada? Sim, pode. Você vê na sequência aí que pode. Então, o helicóptero poderá operar em locais não oblogados registrados. Mas, essa operação, ela tem que ser ocasional. Quer dizer, não pode ser uma situação normal, corriqueira, mas ocasional. E outra, é óbvio que numa situação dessa, a responsabilidade integral dessa operação é do piloto em comando. Então, obviamente, veja, você está operando numa localidade não oblogada, não registrada, responsabilidade de toda essa operação do comandante. Portanto, o comandante deve fazer uma avaliação muito criteriosa para um pouso numa localidade que não seja oblogada ou registrada. Então, isso é realmente bastante problema. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é atender aqueles eventos programados. E aí, você vai depender de uma autorização do SRPD ou SINDARTA e tal. Tá certo? Então, pode pousar em locais não oblogados ou registrados para uma operação ocasional. Portanto, não corriqueira. Existe também aquela outra situação que é o pouso em área de pouso eventual. Qual é a diferença aí? Essa área, né, tem que ser delimitada, né, também, tem que atender lá os requisitos da ANAC, etc. É óbvio que a área em pouso eventual, é óbvio que tem que ser responsabilidade do piloto em comando. Necessariamente tem que ser um pouso em condições Victor Mike Charlie, ou seja, condições inteiramente visuais aí, sob total responsabilidade do piloto em comando, mais uma vez. O pouso eventual é aquele pouso que se caracteriza, por exemplo, nas operações policiais, defesa civil, socorro médico, inspeções de linha. Imagine o cara que faz aqueles voos de inspeção de linha. Eventualmente, ele tem que fazer um pouso eventual. O cavarito vai lá, né, um pouso eventual, né. Então, pode isso acontecer, então, são nessas situações bem específicas. É lógico que a responsabilidade fica aí do comandante, né, e evidentemente tem que ser em condição inteiramente Victor Mike Charlie para atender essas situações bem específicas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.